Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e o pessoal fica entrando lá no WhatsApp agradecendo, eu acho isso muito top, né? Sinal que o nosso trabalho está sendo bem feito, tá? É vocês que vão falar, não é eu, a galera está gostando bastante, tá bom, gente? Não se esqueça. E hoje, gente, a gente vai tratar aqui de um assunto não muito bom, na verdade, um assunto que ninguém quer passar por isso, mas pode acontecer, tá? Com qualquer um que é batida com o carro, né? A gente sofreu uma colisão, aconteceu uma colisão com o nosso carro, no caso aqui, com o nosso Dolphin Mini, tá? Infelizmente, a gente nunca espera que isso aconteça, mas pode acontecer, tá? Aconteceu com um amigo meu, um membro lá do nosso grupo, né, do WhatsApp. Recomendo a vocês, gente, entrar no meu grupo do WhatsApp. São quase 600 fanáticos por mobilidade elétrica e crescendo muito, gente. Muito legal, um grupo que eu criei em torno de dois meses, tá? E estamos chegando aí na marca de 600 membros, tá? E aí ele postou lá, né, gente, que teve essa colisão aí no carro dele, tá? Uma colisão não foi muito grave, mas afetou o para-choque e outros detalhes do carro, tá bom? E aí vem sim um detalhe pra mim trazer pra vocês, né, que é muito importante, que é preço de peças. Se acontecer com a gente, né, espero que não, mas pode acontecer. Como é diferente o preço das peças, gente, na concessionária. Isso mesmo, ele viu aqui, fez o orçamento, né, do carro dele na concessionária. No caso, a primeira que ele viu foi em Maceió, Alagoas, tá? Então, vou deixar aí pra vocês, tá bom? O orçamento dele, tá bom, gente? E ficou aí um total de R$6.598,00, tá? Entre peças e mão de obra, tá bom? Um detalhe aqui pra vocês se atentarem, o para-choque, tá? R$3.699,22,00. R$3.700,00, né, num para-choque. E aí, gente, ele fez também o orçamento em São Paulo, tá? Na concessionária de São Paulo. E aí o para-choque, gente, pasmem, baixou, né, de praticamente R$3.700,00 para R$2.467,00. Ele falou que em todo o conjunto de peças ele vai ter uma economia de R$2.000,00, em torno de R$2.000,00. Então, essa concessionária é distante dele, tá, de São Paulo. Só que ele já tá vendo, no caso lá, né, em São Paulo, eles não trabalham com entrega, né, assim, ele comprando distante, né, da concessionária, eles não podem, não podem não. Eles não têm serviço de envio, né, pela transportadora. Mas ele falou, o pessoal lá de São Paulo, né, se alguém for lá comprar, ou ele for lá comprar e contratar uma transportadora, alguma coisa assim, não tem problema. As peças vão chegar até ele, tá. Então é isso, gente. Fica a minha dica de ouro aqui, que aconteceu aqui com o nosso amigo Wanderson, tá, Wanderson Vieira, tá, que eu vi aqui com ele, com ele, né, que ele passou pra mim, essa diferença absurda de preço dentro da concessionária. Então, se vocês precisarem, tá, de peças, de peças da Bioedin, enquanto a gente não tem no mercado paralelo, que eu acho que muito em breve a gente vai ter sim, né, para-choque, essa coisa toda, tá, pesquisem preços, tá, pesquisem preços dentro da concessionária. Pelo que eu tô vendo aqui, eu acho muito importante esse vídeo pra vocês ficarem sabendo, né, que é uma diferença muito grande. No caso do nosso amigo aqui, Wanderson, vai chegar a 2 mil reais de diferença. Então ele vai sim ver em outros lugares, até fora do estado dele, pra poder trazer essas peças pra ele, tá bom, gente? Fiz esse vídeo aqui pra vocês, que eu acho muito importante, sempre aqui, passando aqui, dando dicas, sugestões, e fica essa dica de ouro aqui, de economia, tá bom, gente? Precisa comprar peça? Aconteceu a colisão? Precisa de alguma coisa pro seu Bioedin, seja Dolphinmin ou qualquer um, tá, gente? Aqui é a galera da Bioedin, geral, pesquisem preços em concessionárias em todo o Brasil, tá? Vale a pena, muitas vezes aqui no caso dele, pegar em outro estado e trazer pra você essas peças, tá bom? Fica aí ligado nessa dica de ouro. Gente, não se esqueça de se inscrever, deixa o like, né, deixa o like de cara, tá? Se inscreva também, se inscreva, ative o sininho, tá? Divulga pra todo mundo, compartilha pra gerar o vídeo, tá? Não se esqueça, e vai fazer seu seguro, sou um índice seguro, fala lá com meu amigo Santana, não se esqueça, link na descrição do vídeo, tá? Clica no link que você vai ser direcionado para o WhatsApp do Santana, vai falar direto com ele, tá bom? Gente, sempre um grande prazer estar aqui com vocês, valeu, fui e até mais!